Hoje eu quero falar com você, com você sim, que está me ouvindo agora, com o sentimento que você tem por você mesmo, por você mesmo, você se ama, você gosta de você, do jeito que você é, você se respeita, quantas horas por dia ou quais os momentos do dia que você volta o seu olhar e os seus cuidados a você, você é feliz, se você tivesse que citar agora três situações boas que aconteceram na sua vida, ao longo de toda a sua existência, quais situações você lembraria ou escreveria, você já parou alguma vez para escrever a história da sua vida, na fase da infância, adolescência e adulto, você vive em função da vontade de alheia ou você escuta os seus sentimentos, você que está me ouvindo, eu quero lhe dizer que a primeira pessoa no mundo que deve ser amada, respeitada e cuidada é você, isso não é um direito seu, é um dever, porque Deus te deu a vida e Deus te criou como ser único, como ser especial, como ser maravilhoso, Deus te botou no mundo para que você seja feliz, para que você encontre seus caminhos, para que você encontre seus objetivos, para que você encontre a sua razão de existir, seja feliz com você, aprenda a se amar, quantas vezes você se olhou no espelho com carinho, quantas vezes você se tocou com um verdadeiro amor, com um sentimento de gratidão por você existir e ser quem é, quantas vezes você foi no supercado e escolheu a dedo, realmente aquilo que você gosta, você pensou em você, você deu prioridade a você, você cuidou de você, se dá um abraço agora bem gostoso em você, diz o quanto você se ama e o quanto você precisa de você mesmo, não se abandona jamais, se você se abandonar, você vai ficar sozinho no mundo, se você não se amar, quem vai amar você, se nem você se ama, se você não se cuidar, não se acolher, quem vai cuidar e acolher se até você se abandonou, aprenda que nada nessa vida é mais importante do que a sua vida e do que você mesmo, porque você foi escolhido por Deus e está aqui para ser feliz. Um beijo.